Olá, gente! Então, acabou... Agora, 10 e mais uns 10, acabou de sair o edital de convocação para recenseador. Ele saiu lá na parte de recenseador complementar. Eu vou ler aqui o trecho para vocês, tá? Edital de convocação para apresentação de documentos do edital 10 de 2021. O edital 10 de 2021, gente, se eu não... Não, é verdade. É da prova. Agora, eu não sei se vai ser da prova e do complementar, mas depois eu trago mais informações. Mas esse edital aqui é para recenseador do edital 10 de 2021. Foi aquele que teve a prova. O IBGE, por meio deste edital, convoca todos os candidatos classificados aprovados dentro do número de vaga para a função de recenseador no processo seletivo simplificado do edital 10 de 2021. Esse é o edital da prova, tá? Para se apresentarem, munidos dos documentos abaixo, original ou cópia autenticada, entre 11 e 15 do 7 de 2022, de 9 às 17 horas, nos endereços informados no anexo único. A. Documento de identidade. B. Título de eleitor. C. Certidão de quitação eleitoral. Certificado de reservista. Alistamento militar constando a dispensa do serviço militar obrigatório ou outro documento hábil para comprovar que tenha cumprido ou dele tenha sido liberado se candidato do sexo masculino. Comprovante de inscrição no PIS-PASEP se possuir Comprovante de residência Comprovante de naturalização, no caso de estrangeiro naturalizado Comprovante que está amparado pelo Estatuto de Igualdade entre os brasileiros e portugueses Cópia assinada de declaração de bens e rendimentos do ano base imediatamente anterior apresentada à Secretaria da Receita Federal com recibo da entrega de declaração quando for o caso Comprovante de escolaridade, certificado ou histórico escolar acompanhado de declaração do estabelecimento de ensino Atestando escolaridade de acordo com o estabelecido no anexo 2 do edital 10 de 2021 Atestado de sanidade física e mental Emitido por médico de qualquer especialidade Há, no máximo, 12 meses anteriores A data de início do período de inscrição Comprovando capacidade para o exercício das atribuições E as exigências descritas no anexo 2 do edital 10 de 2021 Uma foto 3x4 recente e comprovante bancário como titular de conta corrente Caso possua não permitido conta salário Observações 1. Nas localidades onde há mais de um endereço listado E não há previsão expressa de escalonamento para apresentação O candidato poderá optar por se apresentar em qualquer dos endereços listados 2. Os candidatos que não comparecerem ou não apresentarem a documentação completa Na data e horário previsto serão eliminados do processo seletivo simplificado do edital 10 de 2021 Os demais candidatos serão convocados para a contratação por e-mail e telefone 3. Caso tenha havido mudança nos dados cadastrais Por favor, informar por meio do e-mail 3. Os candidatos do processo seletivo complementar do edital 10 de 2022 Processo complementar 4. Não deverão comparecer aos locais Pois serão convocados por meio de e-mail ou telefone Conforme previsto em edital Caso tenha havido mudança nos dados cadastrais Por favor, informar por meio deste e-mail PSS censo2022 arroba ibge.gov.br 4. O treinamento presencial dos recenseadores classificados será no período de 18 a 22 de julho No momento da apresentação dos documentos, o candidato será informado sobre os locais de treinamento Os quais também serão em breve disponíveis para consulta no site censo2022.ibge.gov.br Quaisquer dúvidas sobre convocação Enviar o e-mail para a unidade estadual vinculada ao local para a qual você concorreu Conforme abaixo Aqui abaixo, gente, está a lista de e-mail para você tiver qualquer dúvida Mandar de acordo com o seu estado Está vendo? Rio de Janeiro, 11 de julho de 2022 Então aqui, ó, apareceu a unidade de federação O seu estado Aí apareceu o município Apareceu a área do recenseador E o endereço para convocação Lembrando que esse edital é somente para o recenseador que fez a prova Recenseador do edital complementar vai ser convocado por e-mail ou telefone Então eu vou passar mais informações direitinho, vídeo separado logo, logo mais para vocês Então esse eu li o edital para vocês, gente Eu vou deixar o link dele aqui abaixo